Olá, meus amores. Bem-vindos a mais um vídeo-aula. E vamos que vamos, né? Porque daqui um dia a gente está próximo, né? Vamos poder voltar nossas aulas normais. Que dia, professora? Não sei. Quando for colocado aí um decreto para essa liberação, eu acredito que logo, logo isso esteja acontecendo. Receba aí todo o meu amor, meu beijo, meu abraço virtual a cada um de vocês. E vamos no conteúdo de ciência. Ciência traz um conteúdo que nós já conhecemos. Ele vai falar da planta e o seu ambiente. Nós falamos das plantas na aula passada. Lembra? E hoje a gente vai dar seguimento com a planta e sua determinada localidade. Ou seja, o ambiente na qual ela está inserida, vive, né? Vamos lá. Livro de ciência, página 45. Ele começa com o seguinte textinho. Observe. As plantas podem ser encontradas até que nos ambientes mais diversos. Sim. Isso é verdade. Tá bom? Então, a gente vê aí exemplo de catos, né? Que nascem, conseguem sobreviver num ambiente de um sol seco, né? E é incrível a capacidade que ela tem. Até porque nós sabemos, meus amores, que a planta, tá? Ela é muito diversa e com essa diversidade também existe o que? O diverso tipo de ambiente que ela possa crescer, tá bom? Algumas plantas aquáticas são capazes de viver submersa no fundo dos lagos, rios, lagoas e mares. Nós sabemos que existem muitos tipos de plantas que vivem, né? Submersa a água. Olha só. Mas como é que as plantas não morrem afogadas? Olha. Simples. A gente estudou aí sobre a capacidade da planta de que? De sobrevivência. Elas são plantas o quê? Autógrafos. Ou seja, elas produzem o seu próprio alimento. Exatamente. Elas têm essa capacidade de produzir a sua própria subsistência. Então, independente do ambiente que ela esteja, ela vai fazer esse processo de absorção dos nutrientes, dos minerais, das substâncias necessárias para sobreviver. Certo? Na página 43 do livro de ciência, fala o seguinte. Os elementos que as plantas utilizam para crescer, muitas vezes, não vêm diretamente do solo. Na verdade, elas podem se fixar em diferentes substratos, como pedras, troncos de outras árvores, muros, telhados e até na água. Certa vez, um aluno viu a imagem, levou a imagem para mim, olha professora, que incrível. Essa planta aqui nasceu literalmente numa pedra. Aí um colega disse assim, não, isso aí é foto, é Photoshop, não existe isso não. Então, colocaram lá, colaram lá, tiraram a foto. Aí ele disse, não, eu estudei, eu pesquisei e as plantas podem sim sobreviver, nascer sobre esses tipos de solos, diferente sobre esse tipo de objetos. A gente costuma ver uma planta no solo. Não é possível na água, não é possível em uma pedra. É possível porque a natureza é incrível. O poder da natureza de sobrevivência é fantástico. Certo? Podemos encontrar vegetais sobrevivendo nos mais diferentes ambientes, em regiões com temperatura mais baixa, aquela bem fria, na verdade. Há espécies que conseguem sobreviver ao período frio e com desertos. Mesmo sendo pouco favorável à vida, também há espécies que sobreviveram, sobrevivem ao intenso calor e à falta d'água. A gente já viu aí, né? Quando eu me referi a lugares secos, desertos, né? Aquela terra bem, bem sofrida, bem árida, né? É por conta da falta d'água. Então, são lugares secos, são terras que não é considerado fértil para a produção. Mas a natureza vem lá e prova o seu poder, tá bom? Geralmente, em lugares frios, em que boa parte da água disponível encontra-se congelada, as alas podem, tá? Perdem, perdão, suas folhas de propósito durante o inverno. Olha que interessante. De propósito, elas realizam esse mecanismo para evitar a perda da água, de quê? Pelas folhas. Incrível, professor. Incrível quer dizer que há uma liberação da água pelas folhas? Sim, sim. Então, quando chega esse período e a planta, a raiz, o tal, ela necessita da água, o que elas fazem? Libera, né? O excesso, que seja essas folhas, onde ela vai estar recebendo água. E o que é que a flora faz? Libera essa água. Fazendo o quê? Fazendo que a planta fique escassa. Por conta desse processo, ela libera as folhas, porque ela sabe, evidentemente, que elas vão nascer novamente. Não é incrível? É incrível, professora. É verdade. Olha só. Ainda na página 46. Dependendo do ambiente que habitam, ou seja, vivem, os vegetais vão possuir diferentes estruturas e estratégia que o impedem, ou seja, que o permitem, realizar certas atividades necessárias a sua o quê? Sobrevivência. Sim, lógico. Tais como a busca de luz e água para produzir seu próprio alimento. Lembra o processo de fotossíntese? Que ela acontece tanto durante o dia quanto durante a noite. Entretanto, o processo maior de fotossíntese é acontecido que horário? Durante o dia. Show. Perfeitamente. Vamos lá. As plantas aquáticas possuem raízes que geralmente não se fixam no terreno, ou seja, o solo, e sim ficam flutuando na água, onde observam, absorvem, absorvem, perdão, absorvem, né, os nutrientes necessários ao vegetal, assim como os peixes, algumas espécies retiram da água, o que? O oxigênio. Pra quê? Pra que ela respire. Porque a planta, você sabe que ela tem esse processo de respiração. Ela respira igualmente a gente, igualmente os animais. O que é que acontece aqui é a diferença na respiração. Mas ela não precisa respirar para sobreviver. Se a planta para de respirar, o que é que acontece com ela? Ela vai morrer. Assim como os animais e a espécie humana, certo? Os vegetais adaptam a viver em lugares secos, como a caatinga, geralmente possuem caules e folhas carnosas, capazes de armazenar água para o período de estiagem. Observe aí, na imagem de vocês, vocês vão ver que o caule dela é bem rochechudinha, né? Então, esse processo, esse formato, o caule vai ajudar na sua sobrevivência quando tiver a falta d'água, tá certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado para que a gente fique atento à questão do ambiente, da questão da planta, como ocorre todo esse processo. Árvores como a barriguda costumam armazenar água em seu tronco, justamente para que aconteça as suas sobrevivências no período o quê? No período seco. Isso, exatamente. No período seco, para quê? Porque ela precisa sobreviver, não é verdade? Então, leia o texto novamente, tá bom, meus amores? Não se preocupe quanto à atividade, vocês vão receber aí um TD referente ao conteúdo, porque na próxima aula a gente vai dar continuidade a falar sobre a árvore e seus ambientes, tá certo? E, já sabe, qualquer dúvida, procura a gente lá no canal, porque a gente tem canal, né, a gente tem no Telegram, mas no nosso caso fala lá no WhatsApp, tá certo? Não se preocupe, qualquer dúvida, estamos lá para responder. E releia o conteúdo novamente, porque quanto mais a gente lê, mais a gente melhora o nosso conhecimento, mais a gente trabalha a nossa memória, mais cria a nossa capacidade de raciocínio. Beijos, hã? Sim, 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 claro. Olha, lá na página 45 da imagenzinha, sim, aqui são exemplos de plantas. São diferentes, diferem um pouco da... Até porque a gente viu aí, meus amores, que as plantas, elas são diversas em todos os aspectos. De ambiente, pra sobreviver, a gente viu a questão aí do tamanho, que as plantas têm tamanhos diferentes, proporções diferentes, e o quê? E modelo, e espécie diferente. Então, aí é um estilo de planta bem interessante. Como já foi falado, algumas plantas aquáticas, elas não estão no solo, mas elas sobrevivem na própria água e reenspiram através dela. Bom, beijo e até o próximo vídeo aula. Bom, beijo e até o próximo vídeo aula.